Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estou muito feliz. Hoje nós tivemos o lançamento do concurso, um dos mais esperados, Ministério Público de São Paulo para analista jurídico. São 60 vagas espalhadas por cidades maravilhosas do estado de São Paulo. E, como nós podemos observar, temos a disciplina de direito eleitoral presente no edital. Nós vamos falar sobre os pontos aqui dessa disciplina de direito eleitoral e a sua relevância para a prova, não é? Mas algumas informações gerais é importante que eu deixe claro aqui para vocês. Então, nós temos a Banca Vunesp. Quando nós buscamos questões de direito eleitoral pela Banca Vunesp, nós encontramos poucas questões de direito eleitoral. Na verdade, a Banca Vunesp, quando cobra direito eleitoral, são para cargos de juiz, para promotor, então, cargos de nível superior. E com alta relevância, com alta criticidade também nas questões. Então, nós podemos esperar questões não só de direito eleitoral, mas de outras disciplinas muito bem feitas. A Banca Vunesp é uma banca muito séria, né? Isso a gente pôde observar nos últimos concursos. A carga horária de analista jurídico são 40 horas semanais e a remuneração é muito chamativa. Nós temos um vencimento básico, conforme vocês podem observar no edital, R$ 4.527,78, mais uma gratificação de promotoria no valor de R$ 3.169,45, totalizando só de remuneração R$ 7.697,23. Além disso, nós temos os benefícios. Quais são eles? Auxílio alimentação, hoje, no valor de R$ 920,00 e o auxílio transporte no valor por dia de R$ 13,92. Então, é um concurso muito legal de fazer. Você que é formado em direito, bacharelado, bacharel em direito, você pode realizar esse concurso. É uma grande oportunidade, tanto pela carreira, quanto também pela remuneração, que é muito chamativa. Mas você tem sempre que pensar que é muito importante, é um cargo de analista jurídico, é um cargo muito relevante e vai agregar muito para você na sua carreira e nos seus conhecimentos também. E também nós estamos pensando na qualidade de vida. É um cargo que pode oferecer qualidade de vida. A carga horária é de 40 horas semanais. E a remuneração também é muito legal. Bom, quanto à disciplina de direito eleitoral, quantas questões serão cobradas na prova objetiva que será realizada dia 30 de setembro? Serão cobradas quatro questões de direito eleitoral. Então, o edital prevê quatro questões objetivas no dia 30 de setembro para, então, as questões de direito eleitoral. A prova discursiva vai ser realizada quase dois meses depois. Então, dia 25 de novembro, nós temos a realização da prova discursiva. Dentre essas quatro questões, quais serão, então, os conteúdos? Então, o edital, a disciplina de direito eleitoral, está bem distribuída. Aqui nós temos vários itens. Então, nós podemos perceber direitos políticos, direitos fundamentais e direitos políticos, tudo aquilo que gira em torno dos direitos políticos, a parte introdutória de direito eleitoral, a questão dos princípios. Nós temos a própria organização, a composição da justiça eleitoral, as competências, o papel do Ministério Público Eleitoral. Claro, nós estamos falando do Ministério Público de São Paulo, então, teremos questões sobre o Ministério Público Eleitoral, sem dúvida, condições de elegibilidade, ineligibilidade, sobre o alistamento eleitoral, os efeitos desse alistamento. Temos também o registro de candidatura, a própria campanha eleitoral como um todo. Obviamente, nós teremos questões com base já na nova legislação eleitoral. Temos ações eleitorais, crimes eleitorais. Então, está um edital extremamente recheado, extremamente detalhado. Por isso, você que ainda precisa de um conteúdo de direito eleitoral detalhado, no meu site, no site da equipe Cursos Bruno Oliveira, no site Eleitoral com Bruno, nós temos dois cursos que já estão no site. um curso de direito eleitoral com a resolução de 500 questões de direito eleitoral, distribuídas em 10 aulas em vídeo, no valor de R$ 50,00. Então, nós já temos ali seis aulas em andamento. A sexta aula está sendo concluída essa semana. Então, até a data da prova, você vai ter todas essas aulas disponíveis. São dez aulas. Temos também um curso em PDF, que são 13 aulas, que já está todo disponível. As 13 aulas já estão disponíveis. Um curso atualizado com a Lei 13.165, com a Lei 13.487 e 13.48 de 2017. Então, também é interessante. E nós vamos lançar uma novidade, o direito eleitoral específico para o concurso do Ministério Público de São Paulo, também resolução de questões. Eu vou chamar esse curso de Costurando o Edital, porque como vai ser feito esse curso? Esse curso será por pontos do edital. Nós vamos trabalhar questões. Serão 10 aulas, trabalhando ali 18 questões cada aula. E nessas aulas, nós vamos costurar o edital. Vamos pegar o edital de direito eleitoral e vamos associar os tópicos do edital com as questões que nós estamos trabalhando. Então, você vai ter uma visão daquilo que está no edital com a questão. Nós vamos detalhar aquela questão, trazer o embasamento legal daquela questão, jurisprudencial também. Então, é um curso muito relevante. Esse curso ainda será lançado. Então, você já pode aproveitar e adquirir os cursos que já estão disponíveis no site. Tudo bem? Qualquer dúvida que surgir, você pode me procurar pelo Instagram, arroba professorbrunoeleitoral, pelo e-mail cursosbrunoliveira, arroba gmail.com. Toda a equipe está disponível para sanar as dúvidas que surgirem no decorrer do caminho. Tudo bem? Então, qualquer coisa, conte comigo. Acesse o site, me acompanhe no Instagram, Facebook, no canal Eleitoral com Bruno, onde nós temos vídeos de direito eleitoral, muitos vídeos, aliás, resolução de questões. Então, conte comigo para a sua aprovação ao Ministério Público de São Paulo. Um grande abraço para vocês. Nos veremos, claro, muito em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho